É um festival de cinismo e de mentira de cabo a rabo nesse depoimento. Então, são coisas assim. O verbo mais usado em todo depoimento é desconhecer, ou declarante diz desconhecer. Então, ele não sabe de nada. Ele não sabe... Ele foi naquela reunião do dia 5, porque foi chamado e tal, mas tinha outros assuntos, além de eleição, dos quais ele não se lembra. Era uma reunião de trabalho, mas ele não se lembra do resto. Aí perguntam para ele por que naquela reunião ele se referiu a uma suposta denúncia do general Carvajal de que o PCC, durante 10 anos, tinha abastecido o Lula, e além do Lula também a Cristina Kirchner e o Hugo Chaves e tal. Aí ele fala, não, eu não falei isso. Eu me referi a matérias que tinham saído antes na Veja falando isso, a propósito do depoimento do Marcos Valério. É uma matéria que tinha saído. Mas você mandou investigar isso? Você falou que ia mandar investigar? Disse ao Bolsonaro lá na reunião que a Polícia Federal estava determinada a apurar esse financiamento aí, do Lula pelo crime? Não, ele não pediu à Polícia Federal. Ele desconhece se houve essa investigação. Mas assim, eles mexeram com isso. Ficou claro no depoimento que eles tentaram ressuscitar alguma coisa nesse sentido e que ele pôs a Polícia Federal trabalhar nisso. Aí vai assim, sabe? Lá se falou em fraude, ele não falou em fraude, o Bolsonaro não falou em fraude, ele nunca questionou as urnas eletrônicas, ele ratifica que o Bolsonaro não falou em fraudes naquela reunião. Não houve nada do que a gente sabe que houve vendo o vídeo. Parece até que ele não viu o vídeo. Ele participou daquela live, o presidente chamou, ele foi lá naquela live, mas chegou bem tarde, não falou nada. E aí por que ele disse... Esse aqui é um ponto engraçado. Aí a Ebuli pergunta para ele o seguinte, o que o senhor quis dizer quando disse naquela reunião de 5 de julho? Senhores, todos vão se foder. Que cada um pense no que vai fazer previamente, antes da eleição, porque todos vão se foder. Aí ele disse, não, eu estava advertindo, eu estava fazendo um chamamento aos ministros para que todos se empenhassem em divulgar para a população o que o governo estava fazendo, claro, com vistas a uma vitória. Aí perguntou para ele, mas por que você dizia que todos vão se foder? Eu disse, sim, porque se a gente perdesse a eleição, aí as ações administrativas, as realizações de cada ministério seriam interrompidas. É nesse sentido que eu disse que todos vão se foder. de fazer rir, né? E o que o senhor quis dizer quando disse estamos aí desentranhando as relações do PT e do PCT? Não, a Polícia Federal, quem estava desentranhando? Não, não estava se referindo, eu não estava me referindo a ação nenhuma de ninguém, não tinha ninguém fazendo nada. Eu só estava falando das matérias que saíram na VN. E por aí vai, né? Ele nunca se reuniu com os acampados na casa da sede do... Comitê de Campanha do PL e há evidências de que ele participou de uma reunião, né? E o que o senhor faria? Ah, mais na frente vocês vão rir, tá? Então, essa mentira aqui, ele teve reunião, sim, com acampados e aí vem a questão do golpe. Aí entramos na ponta. Em que momento o senhor discutiu com o presidente sobre GLO, Estado de Sim ou Estado de Defesa para a intervenção do TSE e tal? Eu nunca discuti isso com o presidente. Então, ele está sendo desmentido de cabo a rabo pelo que o Freire Gomes também falou da presença do Torres e ele disse que nunca esteve com o Bolsonaro em reuniões com os militares. Mas e a minuta ou pista que foi encontrada na sua casa? Aí é aquela história que nós já conhecemos. Olha, eu não sei quem entregou no Ministério, não sei quem elaborou, não sei quem redigiu e deve ter ido parar na minha casa porque eu levava muitos papéis para lá, sobretudo aqueles que iam ser destruídos. E ela estava lá quando a Polícia Federal fez a busca e a presença na minha casa, ela estava lá junto com outros documentos que iam ser triturados. Mas não sei de onde veio, não sabe de nada, não tem ideia alguém, sabe, colocou, o Jabuti colocou a minuta do golpe lá entre os papéis dele porque ele não tem a menor ideia. Ele também não sabe de nada sobre o boletoramento do Alexandre, embora há evidências de que ele sabia em outros depoimentos, nunca tratou da minuta do golpe com o Bolsonaro. Não tem conhecimento nada disso, que ele até considera aquele documento uma verdadeira aberração jurídica, porque perguntam para ele se aquilo se sustentava. O GLO, o Estado de Defesa, ele considera uma aberração jurídica. Aquilo que ele defendeu junto aos militares como sendo os sustentáculos jurídicos do Bolsonaro para o golpe. E o que o senhor teria feito se tivesse presenciado então uma reunião com o teor golpista para romper, anular o resultado da eleição? Não, em suma, uma reunião de teor golpista. Eu pediria imediatamente demissão. Eu pediria imediatamente demissão. É um santo, né, gente? É um santo do Paolo. Então, assim, eu não tenho muito contato sobre o... Não! Foi um show, como disse aqui o internauta, acabei perdendo aqui o comentário dele, dizendo a Tereza show, né, e botou aqui... O que acontece com alguém que mentiu tanto? No mínimo tem que ter sua pena agravada, né? Porque a colaboração dele com as investigações foi zero e além dele não ter colaborado em nada, nunca disse uma verdade, ele mentiu muito, né? Então, eu acho que tem que ter até um agravante de pena para ele, né? Tereza show,